Me empata, mano, tô numa viagem sensacional com o Mestre DJ, Adalto, Sampler, a referência em tocar sucesso Aceito tudo de você, tiro de mim só pra te dar prazer Jogo meu jogo com novela, meu futebol com semelhanças amarelas E com a cabeça, sempre que eu esqueço, o dia e o mês, o primeiro beijo E no banheiro, sempre reclama do meu jeito de menino, que só te ama Meu sentimento não se engana Você não pode saber Que sou nada sem você E se você partir Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Pega a visão, moleque doido Tudo bem Como é que você está? Há quanto tempo que a gente não se fala Oi E aí Fiquei sabendo que vai se casar Na cidade todo mundo comenta Parabéns Nem tô acreditando, você vai se casar Diga que é mentira ou brincadeira Me diga E se esse cara não cuidar de você Não te fazer feliz, só fazer você sofrer Você sofrer Confessa que mentiu, dizendo que me esqueceu Para de mar e fala que o seu amor sou eu Achei que com o tempo a gente iria se acertar Já era Em leite derramado não tem mais o que fazer Fui meio orgulhoso, não dei o graço a você Se foi melhor assim, mesmo sabendo vou dizer Felicidades pra você E agora fala que me ama E agora que não tem mais nada Diz que morre de amor por mim Agora Depois de ter chorado rios Depois de tanto ter sofrido Agora por fim Vai saber que um dia eu vivi Asas Livres Como dizer que não Que nunca me fez nada Depois de tanta dor Que causou pro meu coração Eu quis até morrer Depois que foi embora E volta tão tranquila E volta tão tranquila Depois que já não tem mais amor E sim você Ficou mais frio o meu inverno Parecia frio eterno Você é minha dor E agora E agora fala que me ama E agora que não tem mais nada Diz que morre de amor por mim E agora Depois de ter chorado rios Depois de tanto ter sofrido Agora Agora por fim Vai saber Que um dia eu vivi E de Adalto Sampler Sampleando Só as principais Esqueça o passado Que eu tô aqui do lado Juntinho de você E pare com essas brigas Não sei mais o que faço Pra você compreender Saiba que te amo de verdade Não te troco por ninguém Saiba que és meu anjo Você é meu bem querer Então te digo Vem 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 e pra beijar minha boca Me fazer sonhar Me dê a certeza Pra eu não duvidar Que ela ficou pra trás Vem e me faz um carinho Que passou, passou O amor de outros tempos Você superou Vem e me faz um carinho E ela ficou pra trás E ela ficou pra trás Oi, alô Como é que você está? Sei que são duas da manhã Tá tarde demais Decidi ligar Sei que está namorando Parece estar feliz Meus parabéns Felicidades É isso aí Mas se algum dia Esse cara te fizer chorar Pode me ligar Qualquer hora Em qualquer lugar Pode ser a compra Não vou me importar Se o destino fez assim Com a gente Eu não vou chorar Não sabe o que faz Mas sei lá Deixa o tempo passar Mas antes De desligar Confesse Você não me esqueceu E nem adianta negar Contrei com a sua amiga E ela veio me falar Que falou com você Você falou de mim E disse que não é fácil Esquecer o amor assim Por isso que eu liguei Liguei pra te avisar Vou terminar o namoro E por você eu vou voltar Pode não me querer Pode não me aceitar Pode passar dez anos Mas eu vou te esperar DJ Adalto Sampler A nossa história vai contar Eu sofri demais por te amar Você maltratou meu coração Mas as coisas voltam pro lugar Quem bateu hoje vai apanhar Essa é a lei de uma paixão Não quis te ferir Não te magoar O seu coração Eu só quis cuidar Te peço perdão Pra você voltar Não quis te ferir Não te magoar O seu coração Eu só quis cuidar Te peço perdão Eu quero um abraço Eu quero um abraço Eu quero um abraço Estou sanada de seu amor Eu quero um abraço Um abraço Um abraço caliente Coração e sofrimento Estou aqui chorando Levo até você Me sinto em meias nuvens E as estrelas Esse amor é o que me faz Te querer Em minha bagagem Levo os meus sonhos Todos os planos Pra te fazer feliz E nessa nova vida E querer com você Eu sei que tudo Vai ser perfeito Como eu sempre quis Estava escrito no céu Desenhado em meu olhar Se o destino nos escolheu Não tem como duvidar Estava escrito no céu Que esse dia ia chegar Testemunhado pelo sol Me xifra logo Há muito tempo que eu quero você Tenho inveja do seu namorado Aquele palhaço Não sabe te dar amor O que eu preciso pra te convencer Te dou a prova de quem já te ama É só dizer Te dou o céu para voar Uma casa pela mar A senha do meu cartão A senha do celular Te dou cama, dou comida Te entrego a minha vida Faço tudo por seu nome Só não há boa bebida Te dou o céu para voar Uma casa pela mar A senha do meu cartão A senha do celular Te dou cama, dou comida Te entrego a minha vida Faço tudo por seu nome Só não há boa bebida Por que você não veste sua roupa e sal? Esquece de uma vez que a gente fez amor Quando pensei que estava apaixonado Você sempre vira pro outro lado E eu Enquanto você dorme penso em nós dois Preciso conversar e você diz Depois Quando pensou que deu um show na cama Só porque me deu prazer Mas esqueceu o principal Você foi me perdendo entre os dedos E transformou meu sonho em pesadelos Você foi insensível no amor A minha paciência esgotou Você lhe percebeu Mas já faz tempo que acabou Pegue sua roupa e vá embora De vez Você não sabe, não sabe, não sabe amar Uma mulher Pegue sua roupa e vá embora De vez Você não sabe, não sabe, não sabe amar Uma mulher Ainda quer que eu te ame Ainda quer que eu te ame E DIA DELTOS DERRÁCLIA É A LADRÃO BANDA ZERO ZERO SETE Lembra daquele garoto Que sentou do seu lado Te ofereceu no recreio Um sanduíche amassado Lembra daquele rapaz Que você nem dava bola Que escrevia Anônimo Anônimo Romântico Anônimo DIA DIA DELTOS DERRÁCLIA E parece que virou a madrugada Tua voz no telefone Tá cansada Tá querendo me mostrar Que é mais forte Que os seus instintos Na agenda A viagem foi marcada E veio o desespero Sua sorte foi lançada Você jogou tudo pro lá E não deu conta Que é impossível ser feliz sozinha No portão de embarque Acha que tá decidida Você fez as malas Quer mudar de vida Não se esqueça Que a metade de você Tá ficando aqui E se a saudade Apertar Antes da última chamada Eu tô do lado de fora Posso mudar a escada E se achar Que do meu lado Vale a pena Ser feliz Lá é tudo É DJ Arnaldo Sample Batendo forte No seu coração Anda 007 O tempo vai passando Mas ainda machuco o coração Eu fico aqui lembrando De toda essa loucura Que é a paixão Sei que é difícil Te acreditar Mas por você me apaixonei Se te fiz chorar Se te magoei Me perdoe Eu erguei Eu só queria o teu amor Minha princesa Minha flor Eu só queria te dizer Que sempre vou amar você Eu só queria o teu amor Minha princesa Minha flor Eu só queria te dizer Eu só queria te dizer Que sempre vou amar você Talha da Auto Sample Olha nós aí Coração magoado Sofrendo outra vez Cada um do seu lado Agora somos eles E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta Que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando uma borracha No que já passou Remédio pra desprezo É cama Para os corações divididos Pra todo casal Que se ama E amores mal resolvidos E a cura dos apaixonados Estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Dali sofrer Será que é tão difícil Perceber que você está sofrendo Vixe pra logo Você tá sempre se esforçando E ele não tá vendo Que ainda alimenta a esperança Que ele vai mudar E ele não vai mudar Lembra De quantas vezes ficou esperando Ele pro jantar Nas conversas vazias Que já tá cansada de escutar Pra que se enganar Ele não vai mudar Ele não vai mudar Esquece esse cara Enxugue as lágrimas Que a vida continua Você é perfeita Quem perdeu foi ele A culpa não é sua Se entregou inteira Pra ganhar em troca Amor pela metade Você amou sozinha Esquece esse cara Ele não merece Nem mais uma chance Porque na verdade Sua felicidade É o mais importante Antes que seja tarde A ligação acabe Eu preciso te falar DJ Adalto Sampler E seu show Incomparável Da sorriso Uma flor Lembranças do meu coração Sentados no sofá da sala Falamos da nossa paixão Eu digo as palavras sérias Eu canto a nossa canção Memórias de um filme de amor Que terminou em traição Pegue todos os CDs Pegue os nossos livros As fotografias Joga fora no lixo Leve sua roupa O quadro da sala Sua liberdade Leve na sua mala Fico no vazio imenso Desse apartamento Vou te arrancar Do meu pensamento Me deixe sozinho Eu e o violão Vou te deletar Do meu coração DJ Adalto Esse é o nome da emoção 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 É o nome da emoção